Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre arte bizantina. Então, quem quiser conhecer melhor esse assunto, fique por aí. Bem, gente, então, a primeira coisa para a gente pensar antes de verificar, antes de estudar as manifestações artísticas da arte bizantina, é pensar onde ela surge. A arte bizantina surge, representa o Império Bizantino. E onde é que fica o Império Bizantino? Ele ficava no Império Romano do Oriente. Vocês lembram que, em certo momento da história, o grande Império Romano vai ser dividido e vai ficar Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A arte bizantina, então, encontra-se, surge lá no Império Romano do Oriente. Como eu falei, representa o Império Bizantino, representa ali a questão do poder, da riqueza do Imperador. Outra característica importante, gente, é que o Imperador, ele vai representar nas imagens Deus. Então, ele é o representante de Deus lá para a arte bizantina, né? E Cristo vai aparecer como se fosse um rei, um Imperador. Fica muito claro isso quando a gente verifica, né? Estuda ali os mosaicos bizantinos. Os artistas bizantinos são ótimos mosaicistas. Resquício ainda da arte grega. Então, gente, quando eles retratam o Justiniano, por exemplo, eles vão retratar com a auréola em volta da cabeça, como se fosse um santo. Quando eles retratam a Imperatriz também, eles retratam com a auréola como se ela fosse uma santa. Então, a gente vê essa aproximação, né? A questão da política com a religião ali. Então, pensar nisso, né? Que o Imperador vai ser considerado representante de Deus, então ele vai ser representado assim como uma figura muito... até mística, né? E... Deus, como é que fica na história de Jesus Cristo, né? Bom, ele, como eu falei, vai ser representado como um rei, como um imperador. Então, quando a gente olha os mosaicos mais uma vez, né? A gente percebe que ele está sentado num trono, assim como a Maria, quando aparece nas representações, na arte bizantina, ela também está sentada num trono, como se fosse uma rainha. Então, tem essas características aí de misturar, né? De tentar misturar aí a arte com a religião e a política. Como vocês devem ter percebido, enquanto eu estou falando, vai passando as imagens aqui para vocês verem, né? Tem outra questão também importante, característica importante aí da arte bizantina, gente, que é a questão da frontalidade. Percebam, né? As imagens que passaram aí, vocês viram, eles estão assim de frente para o espectador, né? Eles não estão de perfil, estão de frente. Tem um motivo para isso. Então, por exemplo, quando eles representam ali o imperador, né? Naquela posição frontal ali, utilizando a regra da frontalidade ali, a gente pode pensar que é uma figura suntuosa, né? Então, ela é digna de respeito e veneração. Então, de frente ali, mostrando bem o rosto ali, né? Bem o perfil dele mesmo, do rosto, para as pessoas identificarem quem era ele e tal. Tem outra coisa também, gente, não é só de mosaico que vive a arte bizantina. Ela vive também de arquitetura, e aí o maior expoente da arquitetura da arte bizantina é a Basílica de Santa Sofia, que fica em Istambul, antigo Constantinopla, né? Que era chamada de Constantinopla, hoje é Istambul. E também tem os ícones bizantinos, que são pinturas muito pequenininhas, assim, que eles faziam, né? Bem detalhadas também. Eles utilizavam para pintura ali a técnica da cera, também conhecida como eucáustica, né? Eles aplicavam muito na escultura. O que é isso, né? Que forma é essa de pintar com a técnica da eucáustica, né? Que eles dizem. É dar coloração às esculturas, principalmente de mármore, a partir da cera, derretia a cera, misturava com pigmento e pintavam a escultura. Não sei se você sabe, mas muitas esculturas gregas eram pintadas. Depois, com o passar do tempo, foi perdendo a tinta ali, ficaram claras. Ou elas são cópias romanas. Então, os romanos, quando copiaram algumas esculturas gregas que poderiam estar coloridas, copiaram e não pintaram, né? Então, a gente conhece muitas obras, cópias romanas de esculturas gregas e esculturas gregas que são brancas, né? Que não tem pigmento, que poderiam ter. Bem, e também pintavam com a... Usavam têmpora, né? E pra dar essa liga na tinta, eles colocavam a gema do ovo. Isso é um problema, né, gente? Imagina pintar com gema do ovo. Isso aí vai apodrecendo. É um produto perecível. Então, acaba que estraga as pinturas. Esses ícones mesmo, muitos deles eram pintados com têmpora. Então, gente, eu acho que era isso. Um breve comentário sobre a arte bizantina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já sabe, curtam o vídeo, dedinho pra cima. Inscrevam-se aqui no canal. Se gostaram do canal, também ativem o sininho pra receber as notificações. E se quiserem continuar acompanhando, né? Além disso, pode seguir o Boteco lá no Instagram e também curtir a nossa página lá no Facebook. Se tiverem algum comentário sobre esse vídeo, deixem aí também que a gente conversa. Dito isso, então, gente, antes de me despedir, um último recadinho sobre as minhas aulas, então, pros alunos da FUVEST e da Unicamp. Pra esses alunos, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST e da Unicamp. Então, quem quiser saber como funcionam esses grupos, participar desses grupos, é só mandar uma mensagem pelo meu e-mail particular ou pelo Instagram do Boteco que eu respondo as dúvidas, né? Então, as formas de contato vocês estão vendo estão aparecendo aqui no vídeo. É só entrar em contato aí comigo que a gente conversa. E, dito isso, então, vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.